Tem muito detalhe nesse clipe, tem óculos escuros e também tem semiótica Tem guitarra na capa de tecido que descasca e tem barriga e janela de adesivo Fala galera, fã do Chito, seu vídeo favorito Hoje é pro clipe, novidade Júlia Mestre, arrepiada É cinema né, é mas é vídeo também A Júlia começa trabalhando numa quase vídeo fictícia E aí a música começa e descaralha tudo Sai por essa porta fora a liberdade e aí vou eu E quando ela canta tchutchuca? Dez Esse uso, silábico desconstruído dessa que é uma das melhores palavras do idioma carioca Tchutchuca Dança na silueta Forte Esse peãozinho na silueta que ela dá O vestido atravessado pelo sol Chuva de referência Não foi uma chuva, foi uma tempestade de referência É parede de controle remoto Milho da galinha pitadinha Shatter speed noturno doidão Buquê de flores em chama Caramba, a parada é tão alucinante Um monte de imagem e lembrança foi me atravessando É o road movie né É, road clip Viagem, viagem É, me deu muita vontade de assistir Ouvi uma vez dois verões novamente Você já viu esse filme Júlia? Quer ir ver junto? Top 3 Melhor em cenas Malhadinha no bíceps Tixizinho no mato Técnica fera de chupamanga Arrepiada Tchutchutchuca Aulas com a Júlia Mestre Vê lá o clipe Júlia Mestre Arrepiada Júlia Mestre Aulas com a Júlia Mestre Aulas com a Júlia Mestre Aulas com a Júlia Mestre Obrigado.